Oi, tudo bem? Gente, estão me perguntando dos meus cílios, né? Ai, que rímel que eu uso, como é que acontece, como é que fica assim, bonito, grande, que nem... E, na verdade, eu até já comentei no meu Instagram, quem me segue já sabe, se você não me segue pode seguir, tá? No meu Instagram, Mãe de Maluf, tá? E eu já comentei que eu uso a técnica Doll Lash, tá? De cílios. Então, eu faço com a Ébila, que ela é uma pessoa maravilhosa, se você mora aqui em Curitiba ou em São José dos Pinhais, na região aqui, você pode falar com ela também, tá aqui. E, então, assim, ó, eu vim hoje pra fazer e daí resolvi, falei, então eu vou mostrar pra vocês, pra vocês verem como que acontece, como que faz, tá? E vamos ver, tá? Hoje eu tô sem nada de cílios postiço, não tô com nada artificial, é só rímel mesmo. Podem ver que sem rímel, ó, não dá, gente. Fico muito estranha, não me gosto. Até a minha filha falou, mãe, por que que você tá feia aqui? Porque eu tava sem rímel e sem cílios, gente. Então, não dá. E aí, então, vocês vão poder ver como que eu faço, como que fica o antes e o depois e também decidir se vocês querem fazer. Eu acho super legal, porque depois você tá sempre pronta, tá? Você acorda pronta, você dorme pronta, tá sempre pronta, por mais que você não tenha passado mais nenhuma maquiagem, você já tá com uma carinha bonitinha, arrumadinha. Tá legal? Então fica aí que a gente já volta. Tchau, tchau. Então, agora estou pronta. E posso dizer que sou eu de novo, tá? Gente, cílios é vida, sério. Se você ainda não fez, não sei o que você tá esperando, porque é maravilhoso, sério. Eu me olho sem cílios, não sou eu. E você vai poder dizer como fica natural, ó, que legal. No meu caso, ela faz meio duto aí, porque eu gosto de causar, tá? Não é? Vem com um pouquinho de cílios, assim, que pra mim não dá. Eu gosto de fazer bem cheio mesmo. E aí, assim, com o passar dos dias, ele vai ficando mais cheinho, tá? O vapor do chuveiro, você acaba passando um pouquinho de maquiagem baixa, ele pega, então ele fica mais cheinho e fica mais bonito ainda. Fica mais cheio, fica mais glamour, tá? Eu amo, tá? E, então, assim, é bem tranquilo, bem rapidinho. Não dá quase nem meia hora, tá? Pra colocar nessa técnica, né? Pelo menos com a Évila, né? Não sei como que é a profissional que você faz, ou que você conhece. Ela é bem rápida e bem legal. E na hora que você vai abrir o olho, arde um pouquinho. No meu caso, arde um pouquinho. Mas, assim, bem pouco, passa rápido essa ardência. E tem gente que nem sente nada, tá? Então, fica aí, mas assim, não machuca, não dói, nada. Às vezes é uma ardênciazinha, assim, de... Como se você estivesse abrindo depois do escuro, abrindo no olho, no claro, sabe? Assim, mas é bem tranquilo. E daí, gostou? O que você achou? É? Então vai lá, dá uma conferida também no que mais que é a Évila faz, nos outros clientes, que ficam maravilhosas, glamourosas, com os cílios esvoaçantes, assim. E se inscreve no meu canal, não esqueça. Se você ainda não se inscreveu, tá? Tá sendo teimosa, pode se inscrever ali. Dá um like, curte aí. E me acompanha que toda segunda e quinta-feira tem vídeo novo, tá bom? Beijo, beijo. Beijo, rosa, pra você! Beijo, beijo, beijo rosa, pra você!